Oiê gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que foi pedido pela Micaela Gonçalves e pela Karina Martinez Elas pediram um tutorial de maquiagem, porque fazia tempo que eu não fazia Gente, me perdoem, eu sei que fazia tempo que eu não fazia Eu queria fazer um de Halloween, mas não deu tempo, sem condições, gente, mudança, assim, tá muito louco E uma delas, não lembro quem foi, me pediu pra fazer usando a Naked 3 Então, meninas, esse vídeo é especialmente pra vocês Muito obrigada por cobrar e por dar ideias de vídeos Bom, então se você quer saber como eu fiz essa make, vem comigo Bom, meninas, hoje eu tô com a pele preparada e eu vou falar pra vocês os produtinhos que eu usei na pele Eu tô usando esse primer aqui, da Burberry E ele é o Fresh Glow Nude Radiance E ele é o número 1, a minha cor E ele é assim Como base, eu tô usando essa daqui minha, da Matte Master, é 1.5 De corretivo, eu usei o meu da NARS Que é o Radiant Cream Concealer A minha cor é a Vanilla E como pó, eu tô usando esse daqui da NYX Que é o Stay Matte But Not Flat Powder Foundation E é tipo uma base em pó E eu lembrei o quanto que eu amava ela e por quê Ela tinha ficado aqui em casa Então, eu usei esse daqui na pele E as minhas sobrancelhas também já estão preenchidas Eu também já gravei resenha em dois minutos E é desse produtinho aqui Ele é quase um lançamento Foi um lançamento há uns meses, um mês, dois meses atrás Não lembro, gente, tô meio perdida no tempo Mas alguns meses atrás ele foi lançamento Que é o Gimme Brown, da Benefit E eu também vou fazer resenha pra vocês Então eu preenchi minhas sobrancelhas com ele Gente, eu achei que tava gravando e não estava Mas eu não fiz nada muito importante A única coisa que eu fiz foi Eu passei esse primer aqui Que é o da Mary Kay Eu vou deixar a lista de produtos que eu usei lá no blog Então, se você quiser saber melhor Vou deixar lá no blog, é melhor do que eu ficar mostrando E eu tava passando Marcando o meu côncavo Com essa sombra aqui Que é a Nuner Então vamos lá, continuar Feito isso, eu vou vir com essa daqui Que é a Limit Essa daqui E eu vou aplicar ela na divisão Entre essa e a minha pálpebra Com o pincelzinho que veio nela mesmo Eu vou aplicar essa sombra aqui A Strange Embaixo da minha sobrancelha Pra começar a fazer essa parte escura Eu vou usar um pincel lápis E essa sombra aqui Que é a mais escura da paleta Que é a Black Heart E eu vou marcar o meu côncavo E o meu Vzinho externo do olho Pra ficar bem marcadão Igual tá desse lado aqui, ó Como vocês podem ver Agora com o pincel de aplicar sombras fofinho Eu vou aplicar essa sombra aqui Que é a Buzz Ela é um rosê bem legal E eu vou aplicar Essa sombra Até na metade do meu olho, tá? Agora eu vou aplicar Essa sombra aqui Que é a do lado da Buzz A Trick Que é um douradinho Bem lindinho E que eu vou aplicar com o mesmo pincel, tá? Gente, agora eu vou fazer uma coisa Que é um truque Que eu sempre faço Eu vou pegar a sombra com o dedo Primeiro eu vou pegar a Buzz Com o dedo E vou dar batidinhas em cima Da onde ela é Vou pegar a Trick Com o dedo E vou dar batidinhas Da onde eu passei ela Beleza? Agora, pra fazer Pra fazer o canto interno Eu vou usar duas cores Eu vou usar a Strange Que é esse branquinho aqui Pra fazer uma base mais clarinha Que ela é uma sombra que não tem muito brilho Eu vou dar uma esfumadinha aqui E vou vir até aqui, ó E agora eu vou vir com a Dust Que é essa segunda aqui Que ela já tem um brilho E vou aplicar No meu cantinho interno do olho Pra iluminar Bom, a nossa maquiagem Não tem muito segredo Ela já tá quase pronta Vocês vão falar Tá quase pronta Mas tá muito estranha Não, depois É... É, gente Toda maquiagem é estranha No começo Mas depois ela fica boa Agora eu vou usar A Black Heart Essa daqui Com o pincel chanfrado E eu vou aplicar ela Aqui no canto do meu olho Vindo um pouco pra baixo Vindo mais ou menos Até no meio aqui do olho Vou pegar o pincel de pó E eu vou dar uma Limpada Aqui abaixo do meu olho Agora eu vou aplicar Um lápis nude Na linha d'água Você pode aplicar Um lápis preto Um branco Com a cor que você quiser Eu vou aplicar um nude Porque eu sempre uso preto E hoje eu quis variar Então, vamos lá E agora eu vou fazer o delineado Porque o delineado Não podia faltar Eu tô usando Esse delineador aqui Que é um delineador em gel Esse aqui é o Blitz & Glitz Da MAC Mas Você pode usar qualquer um E eu vou puxar Esse delineado Um pouco aqui embaixo Tá? Dos meus cílios Esse delineado Eu não quero ele muito Marcado aqui Então por isso que eu dei Uma esfumada com o dedo Mas você pode usar Um delineado gatinho Delineado do jeito Que você preferir E o que eu fiz Nessa maquiagem Como vocês podem ver Ela tem um glitter Você pode deixar sem Se você não gostar Mas Eu gosto de glitter Não sou nada básica Então eu vou pegar Um pouquinho do meu Primer da Mary Kay Bem pouquinho Que é só pra colar O glitter mesmo E vou aplicar Da metade do meu olho Pra Pra fora É Na onde a gente aplicou Aquela sombra rosa A Buzz Vou pegar o glitter O glitter que eu tô usando É o Hot Pink Da NYX Eu vou pegar assim No dedo Deixa eu fechar Que isso é um perigo Aberto Uhul E vamos lá Gente Quando eu fiz isso Desse lado O delineador Sujou com glitter E o que eu fiz Eu peguei um delineador Normal Daqueles de Pincelzinho Eu usei esse daqui Que é da Mary Kay E repassei O delineado Desse lado Não precisaria Porque o glitter Não grudou tanto No delineador Mas como eu fiz Nesse olho Eu vou fazer nesse também Necessariamente Você não precisa fazer isso Você faz se você quiser E agora Vamos passar o rímel Eu tô usando Esse daqui Da Beneft Ele é o They Are Real E Eu gosto bastante dele Ele deixa os cílios Bem grandes Você pode colocar Cílios puxiços Se você quiser Eu não gosto muito De cílios puxiços Porque as colas Irritam meu olho muito Então Vamos lá Pra fazer o contorno Do rosto Eu vou usar Esse bronzer aqui Da Rimmel London Que é o Sun Bronze Que é o 022 Esse aqui E eu vou usar Esse pincelzinho aqui E vamos lá Contornar Gente, vocês estão escutando Meu vizinho cantar? Vocês estão E tá que ele canta mal ainda Vizinho se você estiver Me escutando Não sei Seu filho, sua filha Me assiste Né Vocês estão Vocês estão Vocês estão Vizinho de maquiagem Sem preconceito Mas eu acho Que não é muito interessante Você não canta tão mal Assim não Imagina Ó, tem três vizinhos Ninguém sabe qual Que tá cantando hoje Bom, talvez ele reconheça A própria voz Ou não Gente, a minha bateria Tá acabando E eu vou passar um pouquinho Aqui nas laterais Do nariz Bem de levinho Gente, eu não desiste Gente, o blush Que eu vou usar É o Peaches Da MAC Ele é um coral Muito lindo A minha liberdade Não tem que ir lá Da cidade, gente Eu amo Porque aqueles corpos Também é muito bom Só que não Gente, se ficar Parecendo que eu levei Uma chinelada na cara A culpa não é minha Da iluminação, tá E de iluminador Eu vou usar esse aqui Da Mary Kay Eu não sei se isso Vende ainda É um blush Em Creme E ele é o Pink Pearl Eu vou pegar ele assim No dedo E essa cara linda Precisa fazer, tá Senão não tem graça Um pouquinho aqui Na testa Se você tem pele oleosa Não faça isso E Agora falta só o batom Você pensou que ia acabar o vídeo, né Não Bom O batom que eu vou usar É o Tesouro Intenso Da Contém o Grama Esse batom é velho Não sei se ele existe ainda Bom gente, então é isso aí Essa é a make pronta Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor Deem um joinha O joinha ajuda Muito, muito, muito Vocês não tem noção Do quanto que ajuda E qualquer dúvida Sugestão Deixem aqui nos comentários Vai ter fotos E a lista de produtos usados Lá no post do blog O link tá aqui embaixo também E é isso aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau